Oi, é um prazer! Aqui quem tá falando é o Sam, e hoje, vim anunciar para vocês um novo concurso de dublagem aqui pro canal. Para participar do concurso, é necessário alguns requisitos, que são eles... Ter mais de 13 anos... Gravar um vídeo dublando algo ou algum personagem e postar no YouTube com a hashtag ConcursoSangacha3. Ter WhatsApp para entrar no grupo de dublagens... E deixar o seu Instagram no comentário fixado ou na descrição do vídeo pro Sam entrar em contato com você. Lembrando que tem uma data limite para a entrega dos vídeos, que no caso é no dia 25 do set. Bom, é isso! Desejo uma boa sorte a todos que forem participar, e tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!